Nesse fim de semana, grandes nomes da nossa música vão estar aqui em Salvador para o Festival de Verão. Os shows começam às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova e entre as atrações tem uma cantora que faz parte da história dessa festa. É a baiana Ivete Sangalo, a repórter de Ana Matiasi, conversou com Ivete e ela garantiu que, claro, vai ter surpresa esse ano. Ivete veio fazer umas gravações aqui na Ribeira, mas ela veio aqui para o camarim bater um papo com a gente sobre o Festival de Verão. Porque de festival você entende, né Ivete? Graças a Deus, minha filha. Eu acho massa isso. Eu acho que é uma maneira amorosa e carinhosa do festival comigo, em respeito à minha carreira, ao meu trabalho. E do público, né? Leio os meus fãs, que estão sempre comigo, junto, apoiando e se divertindo. E eu sempre naquela expectativa de levar o melhor show que eu puder levar para o Festival de Verão, porque eu acho que a gente merece. Eu venho toda linda. Eu vim de biquíni de lacinho, mas pensei direito. Fiquei pensando lá comigo mesma. Fiz umas fotos e eu falei, melhor não. Melhor não, miga. Vai, acredita em outra... Vai, acredita no carão. O que está por vir é o novo. Eu acho que o festival quer imprimir isso. E assim, não só no layout, mas toda a tecnologia que eles estão trazendo, o palco. E o fato de ser na Arena Fonte Nova também traz para o público um conforto. Começar em horários mais cedo, eu acho que o festival, ele sintoniza também com os festivais do mundo. Isso é comum no mundo inteiro, os festivais começarem mais cedo. Porque você pode levar a família inteira, você pode se divertir mais tempo. São os meus meninos. Luan Santana, Saulo e Safadão. São todos os meninos que eu tenho uma relação musical muito forte. Já cantamos juntos, eu já cantei com o Saulo algumas vezes, com o Luan também muitas vezes. E Safadão, a última vez nos encontramos no último disco dele. Tudo gente que eu quero bem, tudo uma turma boa, os meninos maravilhosos. E eu vou trazer uma homenagem durante o show, que eu acho que vale a pena homenagear dentro da música da Bahia, coisas boas da Bahia. E o festival é surpresa? Surpresa, mas vai ser poeta. Todo mundo vai se divertir muito. E já aproveito e faço um convite, que todo mundo venha ao festival de verão, 10 e 11, agora de dezembro, na Arena Fonte Nova. Eu toco no domingo, mas sábado tem uma farra boa retada. Tem mesmo, convite feito, Ivete. Além de Ivete, no domingo tem Jorge Matheus, tem Safadão, como ela falou, Saulo, Luan Santana, que é a primeira atração do domingo. 4 da tarde, Luan no palco, hein? E ainda Matheus e Cauê.